É babado, Cã. Posso chamar o quadro? Pode, pode. Pode chamar o quadro. Vamos chamar um quadro. Galera, chegou a hora de sabermos pra quem Emily vai dar o seu cartão verde, amarelo e o seu cartão vermelho. A minha evolução espiritual. Eita. E vamos lá. E vamos lá. Ninguém vai se arrolar. E vamos lá. Emily, vou só explicar pra você como funciona a dinâmica pessoal de casa. O verde, você aceita a pessoa na sua vida. E o porquê, o amarelo, talvez nem fede, nem cheira. O amarelo não fede, nem cheira. E o vermelho, aquela pessoa que jamais você traria novamente pra sua vida. Eu queria mudar a sua música, né, Cacã? Eu não quero a música de suspense, não. Você gostou mais dessa? Ela nem tá ouvindo? Ela nem tá de flash? Ela nem tá de fome? Então tá ótimo. Bota o suspense. Que o suspense combina mais com esse quadro. Ai, gente. Tem algum nome, Cacã? São Jesus sem poder. São Jesus sem poder. Eu não entendi. Vocês ouviram? Eu tenho o direito de não responder? Não, então. Você tem o direito de dar o amarelo. O amarelo é tipo assim. Não responde. Neutro. O amarelo é tipo assim. Nem fede, nem cheira. Tá certo. O vermelho fede. E o verde cheira. Entendeu? Esse quadro se chama o fede e não cheira. Não é melhor? Lucas do céu. Oi, Emily. Vamos começar primeiro por essa pessoa que eu sou suspeito de falar dele, né? Carlinhos Maia e por quê? Qual cartão você daria pro Carlinhos Maia? Ai, eu cheiro demais. Entre tapas e beijos, nós dois. Amigo, o Carlinhos eu amo demais. Cartão verde? Verde, verde. Verde. Verdíssimo. Pretinho ou cartão verde pra você? Porque assim, eu sinto que o Carlinhos, vocês, é entre tapas e beijos, literalmente, né? É, nós dois. Teve recente o print que ele mandou pra você mesmo e eu ser exposto. Eu vou te falar na situação. Ah, Carlinhos ia falar mal de mim e eu rachei o vídeo. Ele ia mandar pra Deulami, né? Exato. Você tá dizendo, Carlinhos ia falar mal de mim, mas mandou pra mim, gente. Não, gente, mas é muito engraçado. Porque a gente, tipo assim, ou que ele tiver que falar de mim, ele fala na minha cara. Ou que eu tiver que falar dele, eu falo na cara dele, entendeu? A gente já teve alguma... Inclusive, muito engraçado esses tempos. Tem uma página de fofoca, a gente teve uma treta em 2021. Em 2021 a gente teve uma treta. Foi aquela treta da Barra, que eu incorporei a louca. Você tem um Carlinhos, né? É, incorporei a louca. Aí a gente teve uma treta. E aí, ele mandando informações minhas pra uma página, falando mal de mim e eu mandando pra outra. E nós se tretando na internet. Nós se tretando na internet, mandando os podres um do outro. Mas tipo assim, a gente fala sério, quem é amigo que nunca brigam, né? Beleza. Só que isso que o Carlinhos ia falar dela era uma bobagem. Era muito besta. Mas o que eu também falei dele era muito besta. Ele ia falar tipo assim, como você é burra. Não. Ele falou outras coisas também, viu? Não. Dessa última vez, se viralizou. Ah, não. Mas essa é treta aí antiga. Aí, a página de fofoca veio me pedir informações. É uma página pequena. E eu dei informações. É, isso aí. Acaba com ele mesmo. Blá, blá. E ele também me acabando comigo com uma página bem maior, né? Que o poder dele é bem maior. Eu fiquei, né? Eu fiquei sem mérito nessa parte. Aí, esses dias, a página veio me pedir dinheiro pra não soltar os áudios. Deu soltando as informações. Eu falei, amigo, qual que é a tua? Eu não vou te dar dinheiro não, meu parça. A gente já tá bem resolvido. Ele sabe muito bem que eu passei as informações pra você. Ele sabe do que eu falei. Ele também me passou as informações. Ele falou na minha cara o que ele disse. Tu quer dinheiro pra quê, velho? Então, eu vou soltar. Eu falei, solta. Fica à vontade e vai em frente. Ele meio que ameaçou, né? Eu falei, você acha que eu vou te dar... Se eu tivesse rabo preso, beleza. Eu tivesse rabo preso com nada. A gente tá feliz, bem resolvido. Treta antiga. Faça o que você quiser. E foi lá e não deu em nada. Eu falei, toma, seu tonto. Então, graças a Deus, cartão verde. Beijo. Cartão verde pro meu marido. Não, ele é uma pessoa que eu... A gente parece irmão. A gente pode brigar hoje de falar daqui dois meses. A gente vai voltar a se falar como... Ele é muito sábio, né? O Carlinhos é uma pessoa muito sábio. E nós somos muito sábios. Que a gente quer ter do lado. A gente quer pedir conselho. A gente quer ajuda tudo. E a nossa personalidade é parecida em várias coisas também. Eu e o Carlinhos, assim. Personalidade forte, né? De ambas as partes. Exatamente. Exatamente. Jeito muito forte. Qual cartão você daria pro Resende? Verde também. Cartão verde pro Resende. Gosto muito dele. Me ajuda muito profissionalmente. Gosto demais dele. Pra uma pessoa que também... Então, cartão verde pro Resende. Aham. Qual cartão você daria pro John Vlogs? E o porquê? Amarelo. Por quê? Não cheira. Não fege nem cheira. Tá. Tem que passar perfume, hein, John? Pra cheirar. Não é, minha diva. Ai, cara, tá ganhando. Qual cartão você daria pra Deolane? Verde, verdíssimo. Deolane me surpreendeu muito. Porque eu vi ela, a gente não se dava. Talvez porque a nossa personalidade é muito forte. Aham. E aí, quando a gente se entendeu, a gente falou, caraca, meu. Nossas ideias eram as mesmas, assim. A Deolane é uma pessoa muito bem. Tem um coração muito bom. Ela é muito do bem. Então, assim, ela é igual a mim também em vários quesitos. Assim, dessa questão que eu falei com você de coisa com mulher, que a gente tinha e tal. A Deolane também vem evoluindo muito e tal. E a gente tinha isso também. Enfim, a gente conversou muito. E é uma pessoa que eu considero demais. Tenho muito respeito por ela. Eu gosto demais dela, da Deolane. Tá. Verde. Qual cartão você daria pro babá, o meu irmão? Amarelo. Eita, irmãozinho, passar perfume também, viu? Vem prestar o meu. Amarelo. Pai do meu filho, né, gente? Tipo, felicidades na jornada de cada um. Vida que segue. É isso. Amarelo. Tá um amarelo. Nem fede, nem cheira. Tem que passar perfume. Passar perfume. Como a hembra tá evoluída, viu? Tá. Nossa, você vê. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Porque eu disse que você tava com medo de virar um caso de família. Ela gritar de um lado, eu gritar do outro. A Camila ia embora. Eu disse, a quinta temporada acabou assim. Eu não esperava por esse momento. É, seria engraçadíssimo, tá? Não, eu disse, Camila, se acontecer alguma coisa, ele me falar de um lado, eu falo do outro. Vai ficar com uma amiga. A Camila disse, amigo, vamos orar, vamos orar. Amigo, pensa comigo. Você tem um filho com alguém que você se divorciou. Daqui não sei quantos anos, seu filho vai se casar. Você vai ter que entrar no lugar com seu ex-esposo, etc. Você vai ter que entrar. Então, tipo assim, é um vínculo pro resto da vida. Agora, esse momento, né? Você com o seu namorado, ele com a namorada dele e o Miguel. Tem que existir. Sim, o respeito total. Tem que existir o respeito. A maturidade, o respeito. Exatamente. E de ambas as partes, né? Exatamente. Qual cartão você daria... Cadê a produção? Qual cartão você daria pra Cris, a atual namorada do meu irmão, Babão? Eu vou dizer... Eu vou dar amarelo também. Eu vou dizer igual uma frase do nosso digníssimo amigo Carlinhos. Tem gente que tem nome, tem gente que tem apelido. Então, amarelo. Você entendeu? Não foi, minha diva. Não muito. Não é difícil de decifrar. Depois eu te explico, viu, Fih? Só que eu vou explicar aqui, o povo não vai entender. Tem mais um aí, não? Jerry Smith. Oxi. Amarelo também. Amarelo. Ela tá boazinha. Hoje ela tá tranquila. Não tá dando vermelho a ninguém, não. Justo. Tá pacífica, tá pacífica. Justo, justo. Se o Lucas não for foco... Mas tem gente que nem conhece que tá botando o nome aí, Lucas. É, não, eu acho que já acho que... Tem gente que você botou o nome aqui, as pessoas nem conhecem. Mas entenda, mas é curiosidade. Tem gente que tem que agradecer a mim, que tá conhecida hoje. Mas tem que entender. Eu acho que as pessoas que causou, né, na vida da Emily foi. Entenda, quando eu vinha pra cá, se eu tivesse saindo no lugar, as pessoas iriam colocar pessoas que eu já tive desavenças, que eu tenho atritos. Pessoas que a gente acha que tem algum tipo de problema, quando na verdade não tem. Porque talvez eu achava que você daria vermelho e você não deu vermelho pra ela. Mas você daria vermelho pra alguém que já passou pela sua vida? No meu... Hoje em dia, não. No seu momento atual espiritualizado. No seu momento atual, não. Vermelho zero, não daria. Mês passado, todos aqueles... Não, mês passado também não. Mês passado também não. Olha. Pois bem, então pronto. Mas entende que isso aqui... Imagina, então se eu não achasse que alguém não daria vermelho pra alguém, eu não colocaria cartão vermelho, eu só daria o cartão verde e o cartão amarelo. Esse quadro é justamente porque já teve muitas pessoas que vieram pra cá e deram o cartão vermelho pras pessoas que a gente nem imaginava, não foi Camila. E na hora a gente reagiu assim, como assim? Aí a pessoa vai lá e abre o seu coração. Então não foi nenhum momento pra lhe constranger. Porque eu sei que você não faz parte da vida da Cris. E nem da vida do Babau mais. Mas são pessoas que o pessoal de casa tem curiosidade... É verdade. De saber os sentimentos, já como é sempre briga, é sempre uma confusão, é sempre umas indiretas de ambas as partes. E daí a gente queria entender o zero aqui. Amor, a minha eu já zerei faz tempo, nome de Jesus. Porque, como eu falei pra você, tem gente que tem nome, tem gente que tem apenas a pirâmia. Tem apelido, então a gente não tem que estar dando palco pra quem tem só apelido. Fala. Então é isso. Agora faltou uma pessoa que eu tô muito curioso pra saber se ela vai dar cartão verde, amarelo ou vermelho. Vitorigo. Ela vai dar um estranho, né? Quer dizer, tira o vermelho e dá só o verdão. Deixa eu pensar. Pode ser sincero aqui, viu? Não tem essa não. O vermelho pode falar. Deixa eu pensar. Cartão verde. Tem todos os cartões? Ela pode lidar todos. Inclusive, outros cartões. Vou dar vermelho, porque é a cor que representa. Tá zoando, vou dar verde pra ele. O vermelho que representa o quê? O vermelho é uma cor quente, né? Amigo, o verde é coisa boa. O verde é coisa boa. O vermelho é uma cor quente, né? Eita, gente, mas eles não param. Olha ele de seduzir. Agora ele tá com a mão lá na perna dela, Lucas. Gente, eles são um casal muito sexual, né? Eles são. Ai, que isso? Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau